Meu amor, minha coisa é linda! Pra mais um vídeo de acabado nesse canal. Gente, minhas coisas tão acabando muito rápido. Tá evaporando assim, ó. Deixa o like se você gosta de acabados. Eu adoro assistir vídeos de acabados nesse YouTube porque me ajuda a comprar coisinhas. Porque se acaba é porque a gente gosta. Se acabou é porque a pessoa gostou. Então se você também gosta, deixa o like, se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? E bora mostrar os produtos que se foi. Uma sacola aqui, ó, cheia de coisas. Muitas coisinhas mesmo. Vou começar com essa água micelar aqui, ó, da abelha rainha. Água micelar limpa, demaquila e glorifica, tá? Eu gosto dessa água micelar, mas não amo. Tanto que quem acabou com ela foram as crianças, foram as meninas que elas estão se maquiando agora, né? Aí tava olhando mole e elas pegaram e começaram a usar. Mas não é uma água micelar que eu amo de paixão, sabe? Eu acho que tem melhores. Eu sempre preciso ter por conta de resenhas, né? Sobre abelha rainha, enfim. Então são produtos que eu preciso ter para trabalho. Não tenho porque eu amo, tá? Acabou. Vou comprar outro, mas só porque eu preciso ter mesmo nos meus arsenais, né? Produtos de trabalho, de gravação. Já essa água micelar, eu já amo, amo de paixão. Comprei a grande já, que é a água micelar ultra sem chave da Ruby Rose. Tudo da Ruby Rose é bom, né, gente? Essa água micelar não é diferente. Ela é muito boa. Ela tira muito bem máscara de estilos à prova d'água. Então eu adoro essa água micelar. Fazia um tempinho já que ela tava aqui e acabou, finalmente, né? Tenho outras, né? Tenho da Avon, tenho da Natura, tenho da... Agora da Max Lof, aquele grandão. Então, assim, demora pra acabar, né? Embora as meninas estão usando também aqui em casa. Então talvez por isso que meus coisas estão acabando rápido, gente. Bom, essa daqui é muito boa, tá? Ele higieniza, sua avisa, tonifica, hidrata, deu uma química. Ela é maravilhosa. Compraria muito outros dessa, como sei lá, da Ruby Rose. Esse daqui eu nem ia mostrar porque esse daqui é bobagem, né? Mas eu vou mostrar porque eu quero dizer que eu amo essa caixa. Essas caixinhas de sabonete, gente, eu sou a louca por embalagens, né? Esse daqui é um sabonete da Nivea, que fazia muito tempo que eu não usava sabonete da Nivea, gente. Sério. Fazia muito tempo que eu não usava e eu comprei porque tava baratinho. E eu amo, gente. É muito gostoso, né? Nivea, Adobe. Embora eu ache o sabonete da Adobe melhor que esse da Nivea. Mas é muito gostoso, né? Não adianta. É diferente. Eles são mais hidratantes. Eles são realmente diferentes dos sabonetes comuns. E eu adoro. Acabou, já usei, já acabou no banheiro também. Mas a caixinha é muito fofa, né? Eu amo essas caixinhas de sabonete. E isso foi a tristeza, gente. Esse quando acabou fiquei triste, mas eu vou comprar outro. Que é esponja removedora de esmalte da Abelha Rainha. Meu Deus, gente. Que negócio bom esse. Sério. Cara, ele salva muito a nossa vida. Tipo, muito. Tá na correria, tá levando o carro, sai ele tirando. Ele sai tudo. Até esmalte com glitter. Ele sai. Eu relutei muito pra trazer ele no vídeo de acabados, mas ele acabou mesmo. Ele começou a rasgar, ó. Tá vendo? E aqui em cima tá cheio de glitter, ó. Dá pra vocês ver, ó. Cheio de glitter de esmalte. Então, assim, ele acabou mesmo. Uma tristeza. E não tem como repor, tá? Vocês mandaram uma mensagem pra mim uma vez? Sully, você sabe se dá pra repor colocando acetona dentro? Não, gente. Não dá. Porque essa buchinha que fica aqui dentro ela fica cheia de esmalte. Começa a pegar, sabe? Quando ela ficando já acabando, assim, a função dele. Ele começa a grudar. Então, assim, acabou, acabou. Comprar outro. Porque não dá pra poder reutilizar, tá? Mas ela é muito boa. Indico demais essa esponja removedora maravilhosa. Eu com certeza vou comprar outra. Esse kit foi maravilhoso. Sou shampoo e condicionador. Hidratação revitalizante da Ops. Olha só. Você sabe que eu amo essa linha. Eu amo essa marca. Eu acho ela muito maravilhosa. Eu sempre tô comprando, né? A de reconstrução, pra mim, é uma das melhores. E essa daqui eu comprei pra testar na época. E nós amamos aqui em casa. Amo bastante. Foi muito bom. Vou comprar outro, sim. Esse daqui de hidratação. Eu já usei o efeito liso. Já usei o de reconstrução. Esse de hidratação. Eu acho que já usei o de nutrição. Não me lembro. Mas eu vou comprar de novo ele. Porque a marca é muito boa. E tudo deles é muito bom. Também, né? Esse daqui é o queridinho de muitas. Esse sempre acaba e eu vivo comprando. Gente, eu sou apaixonada no cheiro desse shampoo. Qual shampoo? O nosso Darlene, né? Quem nunca usou esse shampoo, gente? Pelo amor de Deus. Quem nunca usou o Darlene na vida? Você não sabe o que é viver. Porque esse shampoo, ele é maravilhoso. Assim, ele é mais cheiroso do que bom, realmente, no cabelo, né? Eu compro dele porque eu amo o cheiro do Darlene, de qualquer Darlene. Todos eles são muito cheirosos. Então, o mesmo cheiro, né? Só muda a mesma função. Esse daqui mesmo, ele é o 2 em 1. Proteção e maciez. Com provitamina B5, com todos os tipos de cabelo. Mas eu compro ele mais por conta do cheiro. Quando eu quero um cabelo bem cheirosinho, eu uso ele. E as minhas também adoram ele aqui em casa. Então, sempre vai ter no cabado. Porque eu sempre compro, gente. Sempre compro o Darlene. É bem baratinho. Aí eu adoro. Esse também foi uma tristeza. Porque eu adoro. No caso, né? Que acabou primeiro foi o shampoo. Que é a linha Nutricomplex da Intensiv. Olha só. Ai, gente. Eu amo essa linha. Ela é muito boa, cara. Ela faz milagres no cabelo. Você é um Nutricomplex. E o shampoo acabou. Quando você não vai dar, tem um pouquinho. Mas o shampoo já se foi. A máscara também tem. Então, eu vou comprar de novo o shampoo. Porque é muito bom. É muito top essa linha da Intensiv. A Beira Rainha. Com certeza eu vou comprar outros shampoos. Porque ele é top demais. Esse eu também fiquei bem genteada. Eu não acreditei quando acabou. Eu falei, cara, já acabou. Mas já acabou. É o meu óleo. Óleo corporal para banho de coco. Da linha tipicamente brasileira. A Belha Rainha. Sim, senhora. Eu amei. A tampinha perdida. Não sei se foi parar. Ficou lá pelo banheiro perdido. Eu amei esse óleo. Tá, Belha Rainha? É um dos melhores produtos que vocês já lançaram. Que vocês lançaram, aliás, esse ano. Porque ele é muito bom. Esse óleo muito cheiroso. Muito gostoso. O perfuminho fica no corpo. Você acorda. Ainda tá com o cheirinho dele. Então, eu amei esse óleo. Com certeza eu comprei outro. Mas eu fiquei genteada. Porque acabou rápido, Belha. Isso daqui acabou rápido, gente. Maravilhoso. E o cheiro? E o cheiro disso, cara? Nossa, ele é muito. Extremamente cheiroso, gente. Pra quem gosta de óleo corporal. Compre o que vocês vão amar. Ainda nas águas micelares. Essa daqui nem é surpresa pra vocês aqui no canal. Não, não é. Porque eu sempre venho com essa água micelares aqui. Gente, tô até ficando sem graça, gente. Trazendo ela nos acabados. É a água micelares da Clear Skin, né? Acabou de novo, minha amiga. Acabou novamente. Outro frasco da Clear Skin. E é real que todo mês eu compro. E todo mês acaba. Porque eu não uso sozinha, as meninas também usam. E elas gostam muito deles. Eu preferi que de todos que eu tenho aqui. Essa da VON, que é a mais que elas mais gostam. Até porque ele combate espinha, né? Então acho que é por isso que elas gostam tanto. Então vou comprar outro esse mês. Porque eu vou comprar dois, eu acho. Porque esse aqui vai embora muito rápido aqui em casa. E ele é muito bom, cara. Não sei quantos desses eu já comprei, gente. Foram muitos. E sempre comprei. Enquanto estiver no catálogo, eu sempre comprei. Esse também foi muito maravilhoso. Foi um produto que rendeu muito. Tô bem dizer assim, acho que mais de um ano. Que é esse serum nano cristalizador da marca Griffos. Da linha bem lisa. Olha só. Para cabelos lisos, naturais, com progressiva, química ou termo alisado. Que é esse serumzinho aqui, essa linha. Vocês lembram que eu tinha o shampoo, condicionador, a máscara e ele. Aí tinha também o living. Eu tinha o kit completo. Que na época quem me mandou foi ir bem na shop. E eu amei testar essa linha. Quero muito testar de novo. Quero muito usar de novo, aliás. Porque eu não acho ela fácil em farmácia, sabe? Essa linha Griffos, ela não é fácil de encontrar. Pelo menos por aqui onde eu moro, não é fácil de encontrar, não. Mas eu encontro aqui pela internet, né? Na Shopee deve ter também. Então eu vou comprar de novo essa linha. Porque ela foi muito boa no meu cabelo. E esse serum eu adoro. Sempre uso ele antes de secar o cabelo. E depois, para finalizar, ele é muito bom também. Também eu amei. Vou comprar outro para colocar no banheiro. Nossa, tá tudo melado. O sabonete antisséptico para mãos e corpo da linha Bem Estar. A velha rainha casa. Também amei usar. Acho que é o segundo que eu uso aqui em casa. Com certeza eu vou estar comprando mais. Porque ele é cheirosinho. A mão não fica ressecada, sabe? Dá para usar no corpo também. Mas a gente usou só nas mãos mesmo. Naquela época bem de pico de pandemia. Ajudou bastante. Porque ele também protege, né? Então com certeza eu vou comprar mais dele. Porque eu gostei muito. Vou comprar também para o estúdio. Para deixar por lá também. Maravilhosa essa linha. Esse é o meu amorzinho, cara. Esse é o meu amor da vida. Tanto que eu já comprei outro com a Cintia. Muito boa essa máscara de cílios. Aquela máscara da Natura Aquarela. Multimáscara Tinti para Cílios. A prova d'água. Essa máscara aqui, gente. Eu uso ela em clientes. Madrinhas, noivas, debutantes. Olha só. Ela tem esse pincelzinho mais fininho. Que é mais fácil para nós da aplicação. E ela também é fácil na hora de cortar os cílios postiços. Depois vem, né? Dando aquela finalizada com cílios de baixo. Com cílios naturais. Com cílios postiços. Por ela ser magrinha assim, ó. Ela é mais fácil de fazer isso. E ela não borra, gente. Você pode chorar. Você pode fazer o que quiser. Ela não borra. É uma máscara muito boa. Estou no meu segundo frasco. Porque ela é muito top. Para quem é maquiador aí. Aposto nessa máscara de cílios que vocês vão amar. Ela é ótima. Isso que eu estou sempre comprando, gente. Isso que eu estou sempre comprando. Eu trouxe para vocês. Mas para indicar mesmo. As meninas que gostam de fazer unha. Que faz a própria unha, né? No caso, eu faço a minha própria unha. E isso que eu estou sempre comprando. Que é aquela base cobertura vitrificada. Top coat. Na moda. Esse roxinho aqui, ó. Ele seca muito rápido. Fica um brilho diferente, sabe? Tipo vidro mesmo, assim, por cima. Eu já perdi as contas de quantos. Esse daqui eu já comprei. É um top coat que eu indico muito. E ele é baratinho, sabe? Ele é uns 5 reais, assim, no máximo. Muito bom. Muito top. Dura bastante tempo. Isso eu acho também na unha com ele. Então, só para trazer para vocês mesmo. Para indicação. Caso você queira comprar. Você que é manicure. Você que trabalha também com isso. É um investimento bem bacana. Porque ele é baratinho. E muito bom. Por último, e não menos importante. Esse creme que durou a eternidade. Cara, esse creme não acabava nunca. Não acabava. Não estou limpando ele. Ficou do meu lado. Não acabava nunca. Que é aquele creme cirúrgico. Abelha Rainha. Renoviu o tensor de idade. Cara, esse creme durou acho que uns 3 meses comigo. Sério, gente. E eu usava ele todos os dias à noite. Todos os dias à noite. Eu usava ele. Eu usei ele. E eu gostei muito, tá? Não compraria outro. Porque eu tenho muitos outros para testar. Ou muitas outras coisas. Novidade para usar. Mas ele é um creme muito bom. Muito gostosinho. Aquele tipo de creme que vicia. Sabe? Eu amei. Rende a vida. Tá? Se você não precisa ficar colocando de creme sempre. Porque eu preciso, né? Porque eu trabalho com isso. Pode comprar. Vai usando à noite. Ele é um creme que resolve. Usando certinho. E ele rende demais, tá? Muito bom. Muito legal. Tem um cheirinho bem suave. E eu usei até o final. Cara, acabou real. Olha só. Acabou. Fui orgulhoso de mim. Porque ele tinha... Vem muito produto. Vem muito produto. E eu usei até o final. Glória a Deus. E pronto, minha amiga. Esses são os acabados do mês. Gente, ou o mês está passando muito rápido. Ou meus produtos estão acabando muito rápido. Deixe like do amor se vocês gostarem. Se inscreve no canal. Comenta aqui se você tem algum desses produtos. Se você também gosta, tá? Porque todos que estão aqui, eu amo todos. Acho que o que eu menos gosto, mas eu ainda gosto, é a Bermicelada da Abelha Rainha. Mas assim, eu gosto de todos, tá amiga? E no Instagram também, pra gente conversar por lá. Inclusive, gente, rapidinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, se eu demoro pra responder vocês por lá, é porque a mensagem de vocês fica no spam. E o spam, ele não manda notificação pra gente. Então assim, ele manda quando ele quer. A verdade é essa. Ele manda quando ele quer. Aí quando ele manda que eu vou lá, eu vejo que tem um monte de mensagem. Então assim, se eu demoro pra responder, é porque a sua mensagem foi para o spam, tá? Não é porque eu não quero te responder, mulher. Para de ser maluca. Tem umas mulheres malucas que acham que a gente não quer responder. Não é isso. É porque a gente não vê a mensagem, tá bom? Eu amo conversar com vocês. Eu amo interagir. Quem me segue no Instagram sabe. Tanto que eu respondo todo mundo aqui no YouTube também. Então assim, não fique chateado comigo. Se eu demorar pra responder. Uma hora eu vou te responder. Então, beijo nesse coração cheiroso. Que eu amo essa coisa linda. A gente se encontra amanhã. Amanhã teremos vídeo nesse canal. Te espero aqui, tá bom? Beijão. E até lá. Tchau. Tchau.